e fala fala lego fãs como estão vocês tudo jóia hoje vou trazer mais um unboxing para vocês aqui já tem um tempo que eu não tô postando nada no canal eu não tava recebendo mais caixas porque deu um problema na minha conta do mercado livre mas o problema já foi resolvido e chegou essa semana tá aqui a caixa né galera eu vou abrir ela aqui antes de mais nada né galera não se esqueça de dar o like ativar o sininho compartilhar com os amigos e se inscrever no canal né galera eu pra te falar a verdade eu nem lembro o que tem nessa caixa mas eu acredito que sejam dois sets e algumas minifiguras eu como sempre na hora do unboxing tendo dificuldades para abrir as caixas né galera galera embala muito bem dificultando sempre meus um boxe a tesoura também não tá ajudando e finalmente consegui abrir eu tenho mais adesivo que eu já tô achando galera que o povo que me vende já tá me sacaneando porque sabe que eu faço um boxe aí tá colocando bastante fita adesiva tá aí galera não veio desmontado os sets eu até achei que viria desmontado mostrar pra vocês bastante coisa da linha de castelo e hobbit mostrar pra vocês os manuais os manuais aqui e sete aqui incrível 79012 do hobbit ele vem com bastante coisa um set muito legal ficou devendo na embalagem interna né embalou muito bem externamente mas aparentemente ó tá muito bem conservado e esses sete aqui vão direto para a minha coleção né aqui tudo linha medieval vou pôr aqui pra mostrar pra vocês eu comprei aqui os pecs também aqui deixa eu mostrar pra vocês o outro manual tá aqui o outro manual eu vou deixando aqui de lado galera porque senão vai ocupar muito espaço aqui vou colocar aqui mais centralizado pra dar pra ver o que foi comprado né aqui os sets eu vou deixar aqui de lado aqui no fundo depois galera eu vou fazer obviamente no canal eu vou fazer um review né de todos esses sets que estão aqui agora eu vou mostrar todas as minifiguras que vieram né no lote de compra ó olha que legal o rei elfo né muito legal deixar aqui um soldadinho da linha de castelos essa linha aqui outro soldadinho né galera se eu não me engano esse daqui veio do pack viu galera ó esse daqui já é de outro pack eu vou ter que montar tudo deixar tudo legal esse daqui se eu não me engano é o beor é o beor do hobbit se eu tiver enganado vocês me falam aí vai deixar aqui os do hobbit aqui esse daqui se eu não me engano é aquele lobo que é do dos orcas né ele é bem legal também galera eu paguei um preço bem legal nesse aqui é um elfo né com uma espadinha o preço que eu paguei atualmente foi acho que quinhentos e vinte no lote todo quinhentos e trinta mais o frete aqui um work da linha de castelo também fantasiera né vou deixando aqui para trás é aqui tem um pedaço da catapulta vou deixar aqui de lado temos aqui um mago esse mago aqui ele vem e vem um set também ele acompanha um uma coruja branca eu tenho esse set porém esse mago aqui ficou avulso é mais um da linha de castelo vou deixar aqui para trás mas eu comprei bastante coisa viu galera é bastante coisa mesmo aqui é outro lego outro orc né só que esse daqui não é da linha do hobbit nem mais um elfo aqui né galera bem legal muito legal mesmo esses elfos olha esse orc que legal também com armadura muito legal um anão com machadinho vou tentar ser mais rápido possível aqui galera para o vídeo não estender muito não ficar muito grande um guerreiro com espada estão vendo minha coleção ali no fundo para quem ainda não viu eu tenho um vídeo que mostra minha coleção inteira aqui mais um elfo galera um guerreirinho está cheio de acessórios aqui perdidos mais um guerreirinho medieval aqui da linha de castelo mostrar de dois de uma vez aqui agora olha que legal mais dois guerreirinhos aqui nós temos mais dois também galera depois eu vou fazer o review até dos packs viu eu tenho que separar certinho aqui para ver o que é pack e o que não é aqui eu estou mostrando de dois em dois para adiantar esse daqui outro orc né deixar aqui mais um guerreirinho aqui depois eu vou até tirar a câmera do tripé para mostrar para vocês mais de perto outro orc estou colocando todos deitados aqui né tem bastante coisa aqui mais um guerreirinho e um rei finalmente um rei aqui né galera tem mais um elfo e um orc aqui que eu não mostrei mas eles são iguais aqui ó mais um elfo e mais um orc vou mostrar para vocês aqui né ali para trás ó galera para quem nunca viu minha coleção tem um vídeo não vou estender porque o foco é isso daqui então foi essa a compra de hoje quem gostou já deixa aquele like se inscreve no canal compartilha com os amigos e ative o sininho um grande abraço a todo mundo hein